E aí pessoal mano, beleza? Aqui quem fala é o Cotique e rapaziada mano, hoje é dia de Pelé meu parceiro, isso aí mesmo rapaziada Até pra quem criar conta hoje mesmo já consegue fazer o resgate do Rei Pelé, como vocês podem estar vendo aqui, falta 17 horas, mas pra você que está assistindo falta apenas 4 horas pro Pelézão ser liberado e a gente poder resgatar a carta E uma dúvida que vem muito do pessoal é qual dessas cartinhas vale mais a pena fazer o resgate, nesse vídeo eu vou explicar pra vocês tudo certinho de qual carta se encaixaria melhor em seu time No fim, você que vai decidir, porém eu vou tentar abrir sua mente sobre essas cartas Então rapaziada, já vai deixando o like que me ajuda bastante, se você for novo no canal mano, se sinta muito bem-vindo, já se inscreve aí tá? E bora rapaziada, ó, não se esquece de deixar o like mano, verifica aí e agora vamos falar sobre Rei Pelé Então hoje às 4 da tarde vai liberar a partida contra a Itália, ao 75 a 0 pra Itália, porém é bem tranquila você estar realizando essa partida E você poderá fazer o resgate de uma dessas cartas do Pelé, até porque você ganha o ponto de escolha E esse ponto de escolha serve pra você estar escolhendo qualquer uma das três cartas do Pelé Mas aí vem a dúvida de vários players, qual Pelé vale mais a pena escolher? Rapaziada, isso pode ser resolvido de forma simples e fácil, tá? Vai depender muito da posição que você precisa, eu vou dar um exemplo sobre mim, tá rapaziada? Eu estou aqui com o queridíssimo, deixa eu mudar essa formação primeiramente, né? Que eu estava jogando aquela outra aba, o modo desafio E eu estou aqui com o meu time, com o Ronaldo improvisado por um tempo Porque eu pretendo colocar o Pelé atacante em meu time, tá? Porque o Pelé, ele é a melhor carta do jogo Aí muita gente vai se perguntar, ah, mas que eu tinha aqui? E o Ronaldo Fenômeno? E o Ronaldo Fenômeno 112? Quem que é melhor? Ele ou o Pelé? Está aparecendo na tela pra vocês, rapaziada? Stats geral dos dois E sim, o Pelé é superior ao Ronaldo por muito, rapaziada Por muito, muito mesmo, cara Então, está incrível essa cartinha do Pelé E não tem como comparar com nenhum outro jogador, velho Até o Fenômeno acabou ficando pra trás com essa carta magnífica, né? Sem contar que o Pelé também tem dedicação muito melhor do que o Ronaldo Fenômeno, tá? Então, cara, qualquer uma das cartinhas do Pelé Se você for comparar com qualquer outra do jogo O Pelé é a carta com mais estatísticas dentro do game Normalmente as cartinhas do Pelé não são de decepcionar, cara A básica dele já era muito boa pra se estar utilizando, tá, rapaziada? E essa carta aqui não vai ser a desejar também, mano Vai ser uma carta incrível, provavelmente, tá? Mas agora vamos começar a falar sobre qual posição compensa você resgatar para o seu time, tá? Primeiramente, a gente vem aqui com a posição de MI Que é uma posição que é onde rende mais Stats comparando os três Pelés Mas a diferença é bem pouca Uma cartinha que, mano, se você colocar ela de MI vai agregar muito ao seu time Pois ele finaliza muito bem Tem uma ótima visão de jogo O chute de longe dele é espetacular Ele tem força pra caramba, tá, rapaziada? Uma carta fora do comum Vem com avançado pro ataque, médio pra defesa E com duas características especiais bem interessantes, tá? Se você for querer escolher esse Pelé Vale muito a pena, tá? Porém, você não poderá colocar em outra posição sem ser MI Pode acabar improvisando de MC Mas vai acabar perdendo alguns impulsos, né, rapaziada? Então acaba que não vai compensar Caso você queira colocar em outra posição, tá? Então, eu recomendo o seguinte Se você precisa do Pelé MI Vai de Pelé MI, tá ligado? Se você precisa de um MI Se você precisa de um atacante Você vai de Pelé atacante Agora, caso você tenha dúvida entre os dois Eu iria, no caso, né, rapaziada? Com o Pelé Gera 108 SA Igual eu vou na minha conta secundária, tá? Na minha conta secundária Eu vou com o Pelé SA Por quê, Kotiank? Esse Pelé, rapaziada Ele perde apenas Um de impulso Na posição de MI E de atacante Ou seja Naquela minha conta do zero Eu posso tanto utilizar ele como atacante Com o MI Que não vai perder muito E vai valer muito a pena Até porque a gente vai ter o Pelé Na posição de atacante Sempre aparecem cartas incríveis, tá? Na posição de MI É um pouco mais escasso Então, pode acabar que muita gente Opta, né Pelo Pelé MI Mas, na minha conta oficial Estou decidido em colocar Essa lenda no ataque E na secundária Eu vou selecionar essa Porque eu quero ele Um pouco mais prático, né? Deixando tanto no ataque Como na MI E pegando um resumo Os três Pelés São absurdos, tá? A diferença é mínima Eu iria na carta É o seguinte Se eu preciso de um MI Eu vou de Pelé MI Se eu preciso de um atacante Eu vou de Pelé atacante Caso eu tenha dúvida Entre os dois Eu iria de SA Igual eu vou Na conta secundária, tá? Aqui na principal Eu não tenho dúvidas Eu não sou muito fã De usar MI, tá ligado? Então, por isso Que se eu for colocar um MI Eu vou colocar o KK 110 Se ele vir no passe Que pra mim também É uma opção bem maneira De colocar no time Então, na conta oficial Eu não tenho dúvidas Então eu vou de atacante E na secundária Eu quero ter mais praticidade Com o nosso queridíssimo Pelé E não perder ali Tanto da cartinha dele Colocando ele de SA Porque aí eu posso Contratar tanto O atacante que eu quiser Ou se eu quiser Deixar ele no ataque Eu posso contratar O MI que eu quiser Para a conta do zero Beleza, rapaziada? Tenho certeza que qualquer Uma das opções Que você escolher Não vai haver Nenhum arrependimento, tá? Porque estamos falando De uma carta grandiosa Que se comparar Com qualquer outra Carta do jogo Não, mano Não chega nem perto, tá? Caso você precisa de MC Talvez a posição do Pelé MI vale mais a pena Porque é a única Que pega de MC Só que não é tão Recomendado assim, tá? Porque você acaba Perdendo dois impulsos E querendo um Dá para perdoar Agora dois impulsos Já fica um pouco Mais preocupante Ter tirado um pouco Dessa dúvida Que alguns players Tinha, né, rapaziada? Mais os iniciantes Tinha, né? Porque quem já é Das antigas Já tinha na cabeça Qual jogador Ia escolher Entre esses Pelé Eu queria que vocês Deixassem nos comentários Para ver da comunidade Em si Qual Pelé Vocês vão escolher Então faz o seguinte Meu parceiro Comenta o Pelé Que você vai escolher Se é o atacante É meio o SA E se você vê um parceiro Que comentou O Pelé da posição Já deixa o like No comentário dele Para ver qual comentário Vai ter mais like E qual possível Pelé Vai ser mais escolhido Aqui no nosso Queridíssimo Fifinha Na minha conta principal Eu vou de atacante Na segunda área de SA E não se esqueçam De deixar no comentário Qual que você vai, beleza? Pelézão chega Quatro da tarde Já estou ansiosíssimo Ou até jogar as partidas Que falta Para deixar apenas Da Itália preparado Para o Pelézão Chegar daquele jeito E pode ter certeza Que vai ter vídeo Sobre esse Pelé atacante Caso você queira Ver o desempenho dele Vai ter vídeo Aqui no canal Da carta dele Tá rapaziada? Então Esperem um pouco Deixa eu testar o Pelé Que eu vou dar Minha opinião sincera Sobre essa carta Então É nóis Tamo junto Valeu E fui